Lei foi a principal contratação dos Juventus para a temporada. O jogador chegou para ser a referência do time no campeonato. Na partida do próximo domingo, ele será a peça fundamental no esquema tático da equipe. Do outro lado, estará o Rio Branco, atual campeão estadual e o ex-time de Lei. Será a segunda vez na carreira que ele enfrentará seu time. Agora, o atleta espera mais sorte do que no primeiro confronto. É o segundo ano que eu jogo contra o Rio Branco. Minha vida foi lá dentro. Espero que esse ano, ano passado eu não fui feliz, não pude vencer o jogo. Espero que esse ano a gente possa vencer esse clássico e dar continuidade no trabalho e dar sequência para o Juventus conseguir essa vitória. Lei tem uma história no Rio Branco. Foram 11 anos defendendo o time estrelado. Nesse período, o então lateral conquistou seis títulos estaduais. Apesar desta identificação, Lei avisou que se marcar, vai comemorar. É uma confiança que eu tenho de fazer o gol, comemorar minha característica e não vou mudar diferente. Ele espera ainda um jogo difícil contra o seu ex-clube. Ter tranquilidade, né? A gente sabe da situação que a gente se encontra hoje no campeonato, da situação que o Rio Branco se encontra, pressão do lado de lá, pressão do lado de cá. Mas eu acho que é um clássico, que tem muito brilhantismo, que é esse quem vai ganhar a torcida. E aí E aí E aí E aí E aí